Hoje é dia do processo, droga e rock'n'roll. Aê! Aê, coadre! Lara! Aqui está o Lara! Ô, Lala, você está comendo a sua esposa? Não está! Aqui pra nós, olha. Ninguém pode saber as histórias. Atenção, atenção, atenção. Fábio Fábio Fábio! Todo mundo, todo mundo com F.O. bem fininho. Atenção, Camila! É água. A bicha é falsa. Atenção, manhã come, come! Cadê manhã come, come? Aqui é sexo, droga e rock'n'roll. E aí, você está comendo a sua esposa? Obrigado.